Retro Hardcore PvP, um servidor conhecido por suas intensas batalhas, servidor desejo de muitos, muitas pessoas tinham vontade de jogar nesse servidor, mas por quê? Eu particularmente tenho muito carinho por esse tipo de servidor, foi aqui que nós começamos esse canal, criando memes aí pra Guerra de Libertada, mas isso não irá me impedir de te contar a verdade sobre os servidores Retro Hardcore. E esse vídeo é patrocinado pelo Rei dos Coins, link na descrição, o brabo. Aquele sentimento bom de nostalgia envolvendo um Pokémon envolve a todos nós, então eu vou te indicar aqui um servidor pra você se tornar um mestre Pokémon, jogar nas suas horas vagas e se divertir, conseguir pegar os seus Shines, dá uma chance aqui pro PokéFrenze. Um servidor muito bom, com muita experiência diferente de tudo que você viu. Cola lá no site dos caras. Isso que tá acontecendo aqui agora, provavelmente você nunca viu. Eu tô fazendo uma propaganda de webcam olhando pra você. Mas por que eu tô fazendo isso? Pubnote que você pensou que era só hype e está indo para o seu segundo servidor. Um servidor non-PVP. Aquele cara que você pensou que era só hype foi o primeiro a trazer o Summer Update para o mundo dos Otiserver. Inovação como Guerra de Castelo, uma vez por semana, valendo um pique de 300 conto ali, de forma aleatória pra quem participar. O Rubinote não é só hype e está indo pro seu segundo servidor. E o que é bom, eu indico olhando nos olhos. Na quarta-feira, eu tava fazendo live normalmente, né? Aí a Mamba Brusqueta chegou no TS. Ou o VDA Pedro, não sei como você conhece, né? E ele sempre vem com o mesmo papinho. Por que que vocês não jogam hardcore? É muito melhor. Ai, vocês ficam jogando esses servidores merda. Volta pra cá. É B, B, B. É B, B. Dia do TS tava eu, Mamba Brusqueta e Pablito. Eis que Pablito vai e vira pra mim e fala. Ô nego, por que que você não calcula aí pra nós então? Quanto que vale o cacá de XP em Open PVP e em Non-PVP? Já que hardcore é tão melhor assim. Bora ver na prática? Como esse assunto foi muito interessante no dia, eu decidi fazer uma planilha e dividir com vocês. A verdade sobre a experiência aqui do retro hardcore, né? Então vamos pegar aqui, tá? Esses valores são tirados de uma média da venda de chars através do site Echivopan. Então a média que você consegue comprar um personagem hoje, level 1000 em Non-PVP, é 30 mil tibia coins. Level 1000 em Open PVP, 37. E level 1000 em Hardcore PVP, 132 mil. Mas calma, que eu já vou explicar pra vocês. Fazendo aqui uma analogia bem simples através de fórmulas, A gente consegue perceber que um level 1000 em Non-PVP, o preço do cacá de XP é 1,81 TC por cacá. Que dá algo em torno aí de 5.100 reais. E o preço do cacá de XP em Open gira em algo em torno aí de 2,23, cara. Isso é uma diferença muito bacana. Quando você coloca o preço do char aqui, vamos dizer que você acha que o seu level 1000, ele vale... Você tem um super level 1000 em Non-PVP e ele vale 50 mil tibia coins. Aqui na fórmula, automaticamente, o preço do cacá de XP já iria pra 3, tá? Mas a gente sabe que um level 1000 básico e Non-PVP vale 30 mil mesmo. Mas é apenas pra mostrar a fórmula pra vocês aqui, ó. 35 mil valeria 2,1. 40 mil valeria 2,4, beleza? Mas a gente sabe que aqui é mais ou menos isso aqui. E pra Open é a mesma coisa, tá bom? Então ficaria este preço aqui. Hardcore, quando você vai... O preço varia muito, né? Se você vai comprar um char ali no grupo, vai ter gente que vai vender o char pra você por 7 tecer o cacá, por 6 tecer o cacá, por 5 não vai, tá? Vai ter gente que vai pedir 10 e esses valores vão variar. Então, de acordo com a Mama Brusqueta, um valor bom pra um level 1000 que a galera pede já no char fechadinho é de 8 tecer o cacá. Mas eu já vou aqui rapidamente porque eu sei que a galera de Hardcore é chatinha, né? Então eu vou colocar aqui pra vocês verem quanto valeria se fosse 7, quanto valeria se fosse 8, quanto valeria se fosse 9, quanto valeria se fosse 10, tá bom? Aqui no caso, um personagem level 1000. Mas eu vou deixar 8 aqui. E você pensa, isso é só pra level 1000? E na verdade não. Eu peguei essa mesma ideia aqui e trouxe aqui pra um personagem level 500 e pra um personagem level 700. Lembrando que os valores de char aqui, tá? Do Open e do Optional, são tirados de uma média do Echevo Pan. E você percebe que o cacá de XP em um não PVP, ele gira aí no máximo 2 tecer o cacá mesmo. E quando é no level 700 o negócio é ainda pior. Pelo que deu pra entender aqui, olhando bem por cima, você vender um char no bazar mais ou menos level 700 é a pior faixa pra você vender um personagem. Pois é o momento dado o jogo, né? Em que o seu cacá de XP está mais desvalorizado. Provavelmente porque tem muita oferta de venda desses personagens no mercado, tá? E aqui, esses valores, também a mama brusqueta que ofereceu pra gente, né? Um personagem level 500 em hardcore, o pessoal tá cobrando 5 tecer o cacá. E level 700 aí, tá cobrando em média 6 cacás, tá bom? Pessoa que joga tibia, que joga pra dinheiro, pô, muito longe disso na verdade. Mas todo tibiano fica com aquele negocinho na cabeça. Ah, eu jogo tibia, mas quando eu parar eu vendo. Não é perca de tempo, eu não tô perdendo meu tempo todo. Quando eu parar de jogar, eu vendo. E é justamente isso que você não percebeu na planilha. Vamos voltar pra ela. Quando a gente volta pra planilha aqui, a gente consegue perceber o preço do cacá de XP, a diferença exponencial que possui entre esses servidores. Isso quer dizer o quê? Basicamente, quando você está jogando o seu joguinho, nem que seja pra se divertir, quando você for vender o seu personagem, quando você está jogando em um retro hardcore, o seu tempo vale 2, 3, 4 vezes a mais. Mesmo que você não esteja jogando pra dinheiro, um dia provavelmente você vai vender o seu personagem. E se você estiver em um servidor retro hardcore, o seu personagem, o seu tempo que você passou na frente do computador, vale 2, 3 vezes mais. Pra você entender bem melhor o que eu tô te falando sobre como que o seu tempo vale mais em um servidor hardcore, bora entender aqui, bora fazer uma simulação, bora fazer um cálculo básico aqui só pra você entender, meu amor. O bagulho é doido, tá? O bagulho é doido. Vindo aqui no site do Tibia, a gente vai colocar aqui, por exemplo, OpenPVP ou NãoPVP. Vocês que escolhem, vai, vai ser Open, vai. OpenPVP. Não, NãoPVP, vai, que deve ter uns char mais caros, vai. OpinionPVP. Vamos colocar aqui o char level mais alto, né? E a gente percebe aqui, ó, pelos bids aqui, ó, esse char saiu. Um char level 1673 por 201 mil Tibia Coins. Então a gente vai clicar nele, tá bom? 201 mil Tibia Coins. A gente não vai nem desconsiderar quanto que a Cipsoft pegou nesse boneco, tá bom? A gente vai pegar aqui a XP dele, só pra você entender, tá bom? Aqui tem a XP dele, beleza. E aqui a gente vai voltar pra nossa planilha. E aqui a gente vai jogar XP. Vamos só tirar as vírgulas aqui, beleza. E aqui a gente vai colocar 201 mil Tibia Coins. E o preço do KK de XP desse personagem foi aí, né, de 2,58 TC, o KK. Que foi aproximadamente 34 mil reais. Se a gente pegar esse mesmo personagem e colocasse em Hardcore, Colocando a TC a 8, 8, um personagem level 1600 em Hardcore nunca seria a 8. Já daria 107 mil reais. Se a TC fosse a 9, ou o KK de XP fosse a 9, 120. Se a 10, 133. Nesse level, de acordo com o Mama Brusqueta, daria pra pedir aí uns 12 TC ou KK. 160 mil reais em um personagem do mesmo level, as mesmas horas upando. Pra ser justo como eu fiz apenas aqui, eu sei que já tem outras simulações. Vamos pegar um char bem caro que saiu em OpenPVP e vamos ver o preço do TC, o preço do KK de XP de um personagem OpenPVP, que muita gente fala que é a mesma coisa que Hardcore. Vindo aqui na mesma ideia, então, a gente vai pegar aqui e vai colocar OpenPVP. E você melhora ainda. Vamos pegar o OpenPVP mais caro que tem, que é o OpenPVP verde. Vamos ver quanto que vale. Claro que aqui não teve bid, aqui não teve bid, aqui não teve bid, não teve bid, não teve bid. Aqui temos um bid. Então vamos aqui, ó, um personagem que tá bem caro, com o Magic Level muito bom. Ou seja, esse personagem tá maravilhoso e lindo. Vamos pegar aqui a XP dele, tá bom? A XP dele que é 33 e ele foi vendido por 135. Vamos voltar aqui na planilha e vamos aqui em OpenPVP. Vamos tirar as vírgulas e vamos colocar o valor que ele foi vendido, 135, 1, 2, 3. Esse personagem, ele foi vendido por uma bagatela aí muito acima do que é praticado nos OpenPVP, que é aí de 4 TC ou KK. Um valor muito interessante. Mas um personagem aí do mesmo level em Hardcore seria vendido aí por no mínimo 10 TC ou KK. E eu digo no mínimo mesmo. Ou seja, mais aí do que 150% do valor, né? Mais de 2,5 vezes, sei lá. Aí você decide como que você quer ver. Mas muito mais valor aí o personagem em Hardcore, tá? Mas nem tudo são flores, tá? No Retro Hardcore, quando você morre, você tem uma penalidade de morte 60% maior do que servidores comuns. Então, se a sua internet cair na hunt aí, o prejuízo financeiro é bem alto, tá? Porque a penalidade de morte é realmente superior. E no caso aí de PVP, esse negocinho de Twisted Fate, você esquece e joga pra lá. Mas não tem mais PVP hoje em dia. Todo mundo aí é paz e amor, bandeira branca e é isso. Aqui pra planilha a gente também tem outro exemplo, tá? Ignora toda essa parte de cá, tá? Que aqui agora a gente vai falar aqui basicamente de outra coisa. Vamos pegar aqui o preço da TC nos três servidores. Vamos deixar aqui só pra vocês conseguirem ver. Vamos falar que em um servidor non-PVP, você faça 1kk de Profit Hora. E você faça esses mesmos 1kk de Profit Hora em Hardcore e Negócio. Aqui tá tudo errado, né? É 34, 39 e 46. Aí, arrumadinho. Beleza. Então, a mesma hunt que você fizer nos dois servidores, aqui tá a diferença de Tibia Coin que você vai fazer por hora. E, obviamente, você pode mudar esses valores aqui de acordo com o seu Profit. O Tibia Coin em Hardcore também, ele é muito mais barato. Esse título desse vídeo com certeza fez você pensar assim, ele vai descer o cacete no Retro Hardcore. Se fosse pra eu falar alguma coisa de Retro Hardcore, seria algo que eu sinto falta, mas é porque eu gosto de PVP. Que hoje é dominado e não existe mais. Mas isso não é falar mal, é mérito de quem conquistou, né? E como já diria Silvio Santos, tempo é dinheiro. E é com isso que eu digo o título desse vídeo. A verdade sobre Retro Hardcore é que Retro Hardcore é o melhor servidor pra se jogar Tibia. Lá, o seu cacá de XP, cada hora que você passar caçando, farmando, vale duas, três, quatro vezes mais. Pra quando você for sair do jogo lá na frente, vender o seu personagem. A verdade sobre Retro Hardcore é que é o melhor servidor do jogo. E era um sonho de muita gente estar entrando nesse servidor. A época que eu jogava Retro Hardcore era uma burocracia danada. A gente tava atacando uma cabra, a gente tinha a briga com o Libertabra. A gente chegou até a invadir fera. Várias coisas. Não era nem fera na época, era funera. E você entrava no time através de indicação. Você tinha que falar com o BSK. Ó, esse aqui é meu amigo. Eu boto minha mão no fogo. Lá na descrição aparecia amigo de BSK, amigo de VDA. E hoje não é mais assim. Hoje você pode ir na live aí do Mama Bruschetta, né? Que é roxinha barra VDA underline Pedro. Escrever lá, exclamação, recrutamento. Vai cumprir ali os requisitos, alguns makers em alguns locais e tal. E você vai jogar no melhor servidor que tem. Esse vídeo não é uma propaganda do servidor dos caras. Não, longe disso. Eu quis apenas mostrar pra vocês como o valor da hora nesse tipo de servidor é muito superior. Ah, mas por que você gravou esse vídeo? Cara, porque tava eu, Mama Bruschetta, como eu disse no começo do vídeo, tava eu, Mama Bruschetta e Pablito. E a gente calculou quanto que vale o Kaká XP em Open, em Optional e em Hardcore. E a diferença é que o seu tempo que você passa jogando, quando você for sair do jogo, é muito maior em Retro Hardcore. Então, a verdade sobre Retro Hardcore é que é o melhor servidor do Tibia disparado. Tamo junto, até a próxima aí. Fui! 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 Obrigado.